E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Ou seja, o seu humor altera. Você fica triste por muito tempo, você fica triste numa intensidade maior por tanto tempo, aí você precisa ter um ajuste no que que tá levando você a ter esses comportamentos de tristeza, essas emoções, esse humor triste e como que você tá se comportando principalmente frente a isso. Por quê? Porque as pessoas em depressão, elas tendem a ficar hipoativas, justamente, não saem, não vão à academia. E um dos principais tratamentos, hoje padrão ouro, do ponto de vista científico, em publicações científicas, pra tratar depressão é chamado de ativação comportamental. Que é o quê? O terapeuta analisa as capacidades de enfrentamento do paciente e à luz dessas capacidades de enfrentamento do paciente, o terapeuta bola um protocolo de ativação comportamental pra aquele paciente começar a fazer as coisas. Ah, então você é um cara que fica na cama o dia inteiro no quarto escuro? Então beleza, durante a próxima semana a gente vai começar a abrir a janela. Depois você vai começar a arrumar sua cama e levantar, lavar a louça, sair com o cachorro, devagar. Por quê? E isso é muito maneiro, quando você entende isso. Porque nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. E as pessoas não percebem isso. Então se você faz alguma coisa, você é sensível ao que você fez. Se você faz uma cagada, você fica mal. Se você faz uma parada da hora, você fica bem. Quando a gente consegue alcançar um objetivo e realizar uma tarefa, nós somos recompensados por isso. E o paciente que está em depressão, ele se coloca em situações que não o recompensam e por outro lado se coloca em situações que deixam ele pra baixo. Se você pegar uma pessoa, do ponto de vista saúde mental, saudável hoje e deixar ela dois dias num quarto escuro, a pessoa vai ficar triste. E a pessoa com depressão às vezes faz isso. Então assim, ela está num lugar que naturalmente vai deixá-la triste. Uhum. Uhum.